Muito bem, quando a irmã Nexinha falou, mas a irmã Zilda falou que Deus cumpriu lá em suas vidas, eu acho que é uma coisa tão interessante na minha vida ontem, que Deus foi uma boa, através de Deus maravilhosamente, pessoa boa, e quando acabou esse propósito com Deus na minha vida, naquele que ontem, e não teve de ir embora, não teve de ir para o urbano, não teve de consultar, não sei quanto, e cheguei na casa dessa pessoa na hora, colocamos o prato na mesa, e Deus usou essa pessoa, eu me ofereci, papai, é de Deus, eu falei para ela, é de Deus, e comi ali, enchi, e fui embora, penaria, aí recheio até na areia, né mãe, graças a Deus, Deus é bom nas nossas vidas, basta ser fiel a Deus, porque é Deus que nos sustenta, Deus que ilumina nossas vidas, e dá algo para nós, Ele toca as melhores pessoas nas nossas vidas, e as melhores amizades, porque no mundo, não tem amizade como você tem aqui dentro, e se mesmo aqui dentro, às vezes tem pessoas que não gostam de você como deveria, mas 99% eu creio aqui dentro amizade verdadeira, e também não quero acreditar desse jeito, que a minha amizade aqui é verdadeira. Vem, Senhor Deus, Senhor Deus, Pai, te agradeço pela tua presença aqui hoje. Que só vem falar conosco cada vez mais e mais, quando pessoas não vão livrar-te do mal, retirar-te da liberdade, do sustento da casa. Que só vem se adiantar conosco, nosso serviço, e dar esforço a compreender cada vez mais um com o outro. Amém, meu Pai. Seu bandido e educares, que só vem dar conhecimento, Senhor, das pessoas que precisam de ti. Que vem, Senhor, que não tem todas as mãos, Senhor, do braço do mal. Que vem cuidar, Senhor, cada vez mais as pessoas, Senhor, do caminho redor. Ali no meu serviço, Senhor, nos dois jovens. Ali, Senhor, ali já mil, suas bozas, Senhor. Que vem cuidar, Senhor, o grande desejo da mulher, Senhor. Que vem cuidar cada vez mais, não tinha nada que acontecer sobreviver. Que vem em sua vida, Senhor, essas gerações. Que vem cuidar, Senhor, cada vez mais, só tem jovens, Senhor, pequeno casal. Que desejasse, Senhor, como o Senhor João, com a sua esposa. Que, Senhor, desejasse, Senhor, acredito que eu desejasse mais. Eu necessito de ti, Senhor, me dar as forças cada vez mais de torcer a minha presença. Que não venha deixar, Senhor, em mim, trocar certo sobre a minha vida. Que me atrapalhasse, seguir a tua presença, o teu caminho. Em nome de Jesus, abençoar a tua terra e de Deus. Hoje, enchei do Espírito Santo, enchei do fogo, o Espírito Santo, filho. Que lhe batizar, que lhe armar o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém.